Olá, os 40 anos da lei da anistia, que é de agosto de 1979, foram lembrados em um seminário na Câmara. Participantes defenderam a adoção no Brasil de uma transição que enfrente, de fato, um passado de regime militar entre 1964 e 1985, quando houve restrição de direitos, perseguições e mortes. Presidente da Comissão de Legislação Participativa e um dos parlamentares que sugeriram o evento, o deputado Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, reconheceu que a lei da anistia contribuiu para o retorno da democracia no Brasil, após o regime militar, mas disse que o debate ainda permanece em aberto. Ele é o entrevistado desta edição do Palavra Aberta e o programa tem produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Leonardo. Quero te cumprimentar, Regina, cumprimentar também todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com você, discutindo um tema de fundamental importância para a nossa sociedade brasileira, para a conquista, de fato, da nossa democracia, que foi essa discussão sobre a ditadura militar, a luta pela anistia. E, na semana passada, nós realizamos um grande debate aqui na Câmara dos Deputados, onde conseguimos fazer, realizar um seminário, aprofundar uma discussão e não só comemorar os 40 anos da lei da anistia, mas também conseguir entender o significado que foi esse período de 1964 a 1985 e, sobretudo, o número de pessoas que foram perseguidos politicamente, trabalhadores, dirigentes partidários, militantes sociais, participantes de igreja, enfim, pessoas que alguns tiveram que ir para fora do país, outros foram presos políticos, outros foram punidos com um regime completamente autoritário, alguns trabalhadores perderam o seu emprego, outros não conseguiam trabalhar mais na minha região. Por exemplo, o filho de dirigentes sindicais não conseguiu trabalhar nas empresas da região, porque existia um cadastro nas empresas, coordenado por uma grande empresa, sintonizada com o governo federal, que não só as pessoas que eram militantes, mas também os filhos deles não conseguiam trabalhar em determinadas empresas. Então, foi um regime pesado, um regime... Isso gerou, então, a luta pela anistia, agora nós estamos comemorando 40 anos da lei de anistia, uma lei também que traz contradição. Pois é, eu queria até que se eu falasse justamente sobre isso, que foi uma lei que veio ainda no período do regime militar. Eu queria que se eu dissesse quais foram os pontos positivos e negativos dessa lei. Positivo nós podemos comemorar, que foi justamente a palavra que significa anistia, que as pessoas foram anistiadas, com isso foi possível vários líderes nossos retornar para o nosso país, entre eles, por exemplo, líderes como o Leonel Brizola e vários outros, que tiveram que viver anos e muitos anos fora do país, então retornaram para o nosso país. E com isso, inclusive, a reorganização dos partidos políticos, a luta para depois chegarmos a ter a nossa Constituição, a nova Constituinte, que foi a de 88, mas também para ser aprovada a lei aqui na Câmara dos Deputados, teve que haver concessão. Nós tínhamos um grande número de senadores que eram senadores biônicos, indicados pelo governo militar na época, também partidos que eram aliados à ditadura. Então, mesmo com a luta daqueles que defendiam o Estado democrático de direito, que defendiam a anistia, teve que se abrir mão e entrar aquela frase ampla, geral e restrita. Isso traz um problema sério, porque com isso, ao mesmo tempo que foi anistiado aqueles que foram reprimidos, que sofreram as consequências da ditadura militar, foi anistiado também os repressores. Então, hoje a gente vive com essa contradição. E também nós temos agora algumas consequências que estão enfrentando no atual governo, que é também aqueles que foram anistiados, que houve uma anistia política e houve também uma anistia, uma reparação pelos danos causados por esse período, que foram oprimidos trabalhadores que perderam emprego, dirigentes sindicais, dirigentes de partidos, enfim, isso foi possível instituir uma reparação financeira. Agora, com a discussão da reforma da Previdência, isso está sendo colocado em xeque, porque o atual governo, quando, entre aspas, ele define num artigo na reforma da Previdência que não pode ter duplicidade de benefícios, e ele trata essa reparação como um benefício, e é um tratamento indevido, porque isso é uma reparação pelo prejuízo, pelo tempo que a pessoa sofreu as consequências da ditadura militar. Por exemplo, quem perdeu o emprego e ficou vários anos desempregado, quem não conseguiu arrumar outro emprego, outro trabalho. Então, ele recebe essa reparação, e agora o governo tratando isso como um benefício, como se fosse um benefício da aposentadoria, e não se pode receber dois. Então, aquela pessoa que foi anistiada e que recebe uma reparação financeira por período que houve esse prejuízo, ele terá que fazer uma opção, ou receber a reparação, ou receber o benefício da Previdência. Eu queria que o senhor comentasse para a gente também sobre a Comissão da Verdade, que ela só foi criada em 2011, muitos anos depois da anistia. Que resultados que trouxeram para as pessoas que foram prejudicadas nesse período? Pois é, a Comissão da Verdade, que foi instituída, como você disse, após alguns anos a aprovação da lei da anistia, foi uma conquista muito grande para poder chegar e apurar. Essa Comissão teve um trabalho importante de abrir os segredos da época da ditadura e conseguir mostrar a face de que foi esse período e que era constituída por lideranças, por líderes nacionalistas e pessoas que defendem o Estado democrático de direito. Agora, nós estamos vendo a Comissão da Verdade sendo praticamente desmontada, ou seja, o governo trocando os membros e indicando pessoas que, pelo contrário, pessoas que não defendem que seja mostrada a verdadeira face do período da ditadura militar. Inclusive, estão querendo rever os valores das indenizações que foram feitas, as reparações. Isso compromete profundamente o que nós podemos analisar, que foi as partes importantes da lei de anistia, os avanços e as conquistas que tivemos durante a discussão e a consolidação da aprovação da lei. Inclusive, como você disse, revendo valores. E a própria comissão responsável pelos julgamentos do Ministério da Justiça, ela foi toda reestruturada do ponto de vista dos interesses do atual governo, que praticamente ficou impossível da pessoa conseguir uma revisão num processo que possa atender os interesses do onestiado. ou seja, há uma grande tendência agora na comissão decidir só pró-Estado, pró-atual governo. Então, é na verdade um desmonte. Nós entendemos, e é por isso que também realizamos o seminário aqui na Câmara dos Deputados, para aprofundarmos essa discussão. Nós tivemos mesas importantes, com setores importantes da sociedade brasileira, aqueles que realmente realmente acham que é importante consolidar a democracia no nosso país, e além disso, avançarmos do ponto de vista democrático, consolidarmos o Estado democrático de direito contra esse tipo de retrocesso, mas estamos fazendo esse enfrentamento quanto ao atual governo. Eu vejo, eu considero que é um momento importante da gente construir a resistência necessária aqui na Câmara dos Deputados. com aqueles que defendem realmente que é importante avançarmos na nossa democracia. Nós não podemos retroceder. Nós temos que, pelo contrário, avançarmos. Deputado, muito obrigada por suas explicações aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade, Regina. Quero colocar à disposição também a nossa comissão, a Comissão de Legislação Participativa, que é uma comissão importante aqui na Câmara dos Deputados, que tem a tarefa, como as outras, de analisar projetos, encaminhar propostas, mas também ela tem uma tarefa central, que é de uma função, que é abrir as portas da Câmara dos Deputados para a sociedade civil organizada. Então, aquilo que pertence a alguma entidade, a alguma associação, que, se puder e for possível, possa poder cadastrar a sua entidade aqui na Comissão de Legislação Participativa, sem dúvida nenhuma, é muito importante para que a gente possa estar exercendo a função da comissão, que é promover os debates importantes, abrir a Câmara dos Deputados para a sociedade civil organizada. Muito obrigado. Eu conversei sobre os 40 anos da Lei da Anistia com o presidente da Comissão de Legislação Participativa, deputado Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais. assiste esta e outras edições em nosso site, camera.leg.br barra palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima. Música